Bom, boa noite a todos, a todas as companheiras aqui presentes. Para a Associação dos Aposentados é uma honra estar aqui nesta casa, mais uma vez prestigiando aí um evento de tanta importância para todos nós, que é a questão do quarto poder. Quero parabenizar aí através do Eliseu, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, por esse evento, ao Arthur, e cumprimentar aí o nosso convidado. E um bom trabalho a todos nós e que nós possamos aí acompanhar de forma da melhor possível do que você pode trazer para nós aqui. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Uma enorme satisfação estar aqui, novamente nos Sindicatos Metalúrgicos. Saudar todos os companheiros e companheiras. Dizer que é uma satisfação estar com o Paulo Henrique, que eu também já fui blogueiro. Inclusive, você já chupou algumas coisas quando eu publicava ali. Parei porque... Copiou, né? Porque a gente tinha, na época de 2010, que a gente travou uma briga ferrenha na época da Dilma com o Serra. Daí a gente... Eu peguei umas recortes da Veja, coloquei recordando as privatizações. E daí você pegou lá e postou lá também. Achei legal que aquilo virou para o país inteiro, né? Mas, assim, independente disso, eu acho que é importante esse tema que a gente está discutindo. Mesmo porque eu acho que se não fosse essa mídia golpista, nós não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. Não acredito que a oposição teria força suficiente para fazer o que eles estão fazendo hoje, que é um achincalhamento, um verdadeiro linchamento público que estão fazendo com as pessoas. E isso tudo decorrente dessa grande mídia hipócrita que vem colocando o nosso país aí com risco de perda de soberania e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ter uma boa palestra hoje onde a gente vai desvendar várias coisas aí que a gente tem dúvidas, né? Se é que a gente tem dúvidas de alguma coisa. Porque a gente sabe que essa mídia é bastante canalha no ponto de vista que eles colocam as coisas. Então, boa palestra a todos aí e passar para o Eliseu aqui. Primeiramente, boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras. Para nós é um prazer imenso, em nome da diretoria do Sindicato do Metal Lujo, está recebendo a todos e principalmente nosso companheiro Paulo Henrique Amorim, que ele subiu lá em cima e eu falei, eu sou seu fã. E sou mesmo, né? Então, para nós é um prazer, para que realmente hoje o lançamento aqui do Quarto Poder, né? Isso é muito importante discutir, debater. Em cima mesmo, estava dizendo para ele que é vergonhoso a questão da Revista Veja, postado nessa semana, a questão do Lula, da questão do Brasil na Itália. Então, isso, é vergonhoso, né? Que foi publicado na Revista Veja. Então, nada melhor que o nosso companheiro experiente nessa área, para poder falar hoje do seu livro, em nome da nossa diretoria. Muito obrigado, Paulo Henrique Amorim, por estar presente aqui. E também lembrando os companheiros aí, que na quarta-feira, também tem o lançamento do livro, do Investigação Operária, que quarta-feira, 19 horas aqui. Então, também convido a todos os companheiros e companheiras, estar presente também, nesse outro lançamento, do Sebastião Brito, né? Sebastião Neto. Então, conto com todos vocês, tá ok? Muito obrigado. E vamos à luta que ela continua. Antes de passar para o Paulo, gostaria aqui de registrar a presença dos vereadores Paulo Maleba, Marilena Negro, do Eric Valiri, lá de Franco da Rocha, dos diretores municipais de Itupéba, João Batista, de Franco, Morato. Enfim, se eu deixei alguém, me desculpe. Eu, Cabreúva, Campo Limpo, Tcheco de Campo Limpo, desculpa, Tcheco. Varsa, Ayrton. Bom, eu quero pedir para que o pessoal que está aqui na escada, se pudesse vir mais para frente aqui, sentar aqui na frente, para não atrapalhar o pessoal da transmissão online aqui pela linha direta, pela Fundação Perseu. Bom, acho que tem a Dani, secretária, e aí eu saúdo a todos secretários municipais, autoridades do governo. E vamos dar início com o Paulo Henrique Amorim. Como diz o meu amigo, olá, tudo bem? Quero agradecer, antes de mais nada, a generosidade e a simpatia do Eliseu de nos receber aqui na casa dele. Agradecer a presença da Fé Juncal, do Douglas, e dizer que lamento profundamente que você não seja mais blogueiro para eu poder chupar as suas matérias. Porque, como vocês sabem, a internet é um... A internet é um espaço anárquico, ninguém é de ninguém, não tem propriedade, e a gente sai tomando, copiando e divulgando, porque o importante é divulgar e multiplicar e fazer o máximo possível de distribuição de conteúdo. Quero agradecer também o convite e a gentileza do Arthur e o meu amigo Sidão, que tem me oferecido a oportunidade de viajar pelo estado de São Paulo, lançar o meu livro e conversar com pessoas como vocês aqui essa noite. Eu queria, antes de mais nada, lembrar sobre o que está em jogo nesse momento. O que está em jogo nesse momento é um projeto de governo chamado Ponte para o Futuro. Ponte para o Futuro é o programa que o Wellington Moreira Franco, que não tem um voto, que foi candidato a prefeito em Niterói, e que eu conheço muito bem porque foi meu colega de faculdade no Rio de Janeiro, foi meu foca, o Wellington Moreira Franco disputou o cargo de prefeito da cidade de Niterói, e foi para o segundo turno e desistiu de concorrer ao segundo turno, porque ele sabia que ia perder. É o único caso na história do mundo em que um candidato vai para o segundo turno e não concorre. Ele sabia que ia perder e não concorreu. Ele não tem um voto. Ele elaborou um programa chamado Ponte para o Futuro para o Michel Temer. O Michel Temer é o último da lista dos deputados federais do PMDB no estado de São Paulo. Ele tem a máquina do PMDB, a máquina estadual, a máquina federal, e foi o último da lista. Ou seja, ele é outro que não tem voto. Esses dois, sem voto, elaboraram um programa chamado Ponte para o Futuro, que é o que está em jogo nesse momento. É derrubar a Dilma para instalar um governo que crie uma ponte para o futuro. A ponte para o futuro, na verdade, é uma ponte para o passado, porque é a reaplicação do programa econômico que o FMI sempre teve para o Brasil. E, na minha modesta opinião, já exposta no site Conversa Fiada, é nada mais, nada menos do que o programa que os golpistas lançam, ou é a boia que os golpistas lançaram, para atrair o apoio dos Estados Unidos. Vocês se lembram, vocês já sabem, que em 1964 o golpe foi lançado em Minas Gerais. Em Minas Gerais conseguiu o apoio da Embaixada Americana. E a Embaixada Americana deslocou uma frota deslocou uma frota dos Estados Unidos em direção ao Brasil para dar apoio ao golpe de Estado, que seria liderado por Minas Gerais com o apoio da frota americana. Essa ponte para o futuro é uma convocação da frota americana, na minha opinião. Em que consiste essa ponte para o futuro desses dois campeões de voto, o Wellington e o Michel? Primeiro, extinguir as vinculações orçamentárias. Ou seja, retirar da legislação ou da estrutura do orçamento da República aquelas vinculações que destinam prioritariamente recursos para a educação e a saúde. Significa uma modernização do sistema da previdência social. Significa uma modernização do SUS. Ou seja, privatizar a previdência e transformar o SUS grande OS. É isso. O que que significa também o programa Ponte para o Futuro? Que eles já expuseram, já disseram como é que tem que ser, porque assim é que está na reportagem do Estadão que tratou do assunto. Rever os programas do Minha Casa Minha Vida onde há um desperdício muito grande, segundo eles. Rever o sistema do Bolsa Família. Porque não contempla, segundo eles, a meritocracia. Porque qualquer um pode chegar lá e começar a receber dinheiro. Tem que rever isso. Tem que fazer um programa um programa grande de privatização. A começar pela privatização da Petrobras. É isso, em resumo, que está no programa Ponte para o Futuro, que é o programa de governo dos golpistas. E a gente não pode perder essa perspectiva. Eles querem governar para quê? Eles querem governar para reverter as conquistas sociais. E eu me esqueci de um ponto importante, Douglas. É a revisão da CLT. É a revisão da CLT. Ou seja, rever a CLT, privatizar a Previdência, privatizar o SUS, acabar com Minha Casa Minha Vida, acabar com Bolsa Família. É esse que é o programa. Então, é bom ter muita clareza sobre isso, o que é que os brasileiros deixarão de ter se esse golpe der certo, porque, na minha opinião, não vai dar certo. Outra coisa muito importante a gente tem em consideração. Qual é a agenda do Senado? Qual é a agenda do Senado antes de discutir ou enquanto discute o impeachment da Presidenta Dilma? Primeiro lugar, já aprovado, a entrega da Petrobras a Chevron, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, sediada na Califórnia. E na eleição lá de 2010, quando concorreu com a Dilma, o Serra foi flagrado no Eclix, prometendo a diretora da Chevron no Brasil, o seguinte, esquece esse pessoal do PT, porque quando eu chegar lá, eu vou mudar essa regra do pré-sal. Isso está no Eclix. Então, o primeiro elemento da agenda, o primeiro elemento da agenda é entregar a Petrobras. O segundo elemento da agenda, vejam bem, é fazer com que toda empresa estatal tenha uma parte significativa do seu capital votante vendido em bolsa. Ou seja, é a privatização radical de todas as empresas estatais do país. Projeto do Tasso Gereissati. É isso aí. E tem um outro, tem um outro que é a privatização do Banco Central, que é dar autonomia do Banco Central, autonomia ao Banco Central, para que a FEBRABAN possa dirigir o Banco Central. Essa é a agenda do golpe. Você tem a ponte para o futuro e tem a agenda do Senado. Eu não estou inventando nada, eu estou apenas expondo aqui o que é que eles querem fazer para dar o golpe. Tem um outro elemento importante no golpe, que é fundamental para a gente entender por que que eles querem o golpe. Para que que eles querem o golpe. Segundo o jornal Estado de São Paulo, e eu não estou citando nenhum blogueiro, nenhum amigo do Douglas, não estou citando ninguém, eu estou citando o Estadão, que só não quebrou ainda porque os bancos credores querem que ele fique vivo. Segundo o Estado de São Paulo, houve um acordo entre o José Serra e o Michel Temer. Esse acordo prevê não vai ter caças bruxas. O que que significa isso para quem entende que dois e dois dão quatro? Significa o seguinte, a gente toma o poder, fecha Lava Jato, deixa os petistas lá dentro e a gente manda o Moro aonde? Manda o Moro, promove ele e ele vai ter o mesmo destino do juiz Fausto Desantes, que na operação Satiagraha, depois de fazer ele prender aqueles gatunos que a gente conhecia, foi removido, promovido para cuidar dos velhinhos do INSS. É uma tarefa muito importante, ele foi promovido para cuidar dos velhinhos do INSS. Então a gente manda o Moro para Maringá cuidar dos velhinhos do INSS. É esse o plano deles, não ter caças bruxas. Eles querem dar o golpe para deletar o Moro. A Globo quer dar o golpe para o Moro não ia para ti. Porque ele para ferrar o Lula, ele mandou investigar todo mundo naquele prédio lá no Guarujá, achando que o Lula era dono de um triplex que o Dula não é. E para azar dele, ao lado do triplex que não é do Lula, tem o triplex da Mossack, que é uma das maiores empresas lavadoras de dinheiro do mundo. E segundo o trabalho do Azenha, que é um blogueiro, do Fernando Brito, que é um blogueiro, do Paulo Nogueira, que é um blogueiro, se você vai e pega os desdobramentos da Mossack, porque essas empresas que fraudam imposto de renda mundo afora, uma é dentro da outra, dentro da uma que é dentro da outra, que é dentro da uma que é dentro da outra, quando você desfaz o novelo, você chega aonde? Você chega no triplex da praia da Jararaca, porque a praia foi chamada de praia da Jararaca, porque a praia, o filho do Roberto Marinho diz que a praia não é dele, a praia não é da filha dele, a praia é do ex-gerro da filha dele, que diz que não é dele, logo a praia não é de ninguém, então eu sugeri aos meus amigos do MST pra ocupar a praia, ou os sem teto, ou bolos ir lá e tomar a praia, a praia não tem dono, a praia não tem dono, mas a praia é da Mossack, então a Globo quer dar o golpe, pro Moro não ir a Paraty, é isso, é tão claro quanto isso, ou então, ou então, interrompe a investigação no limite, no limite, fica pelo oitavo andar, não vai até o décimo primeiro, não sobe até o décimo, não toma o elevador, o que que aconteceu naquele prédio? os bancários, através da sua cooperativa, compraram imóveis para passar aposentadoria na beira da praia, o Moro achou que aquilo era uma grande patifaria, acreditou nesse promotor aí do Ministério Público de São Paulo, que aquilo era uma ocultação de propriedade, e aí o que ele fez? Ele resolveu investigar todo mundo de cima abaixo e caiu na Mossack, o que que ele vai fazer? Vai engavetar, vai engavetar, acabou a Mossack, acabou a Mossack, agora eu quero ver como é que ele resolve o problema de Paraty, então tem que dar o golpe, tem que dar o golpe, tem que dar o golpe, porque o Aessinho ele é um campeão de citações, ele já tem nove citações, nove, nove citações, ele é a única lista de que ele não faz parte, a única lista de que ele não faz parte, a lista dos presidentes da República do Brasil. Ele está na lista do Odebrecht, está na lista da Camargo, está na lista da Andrade Gutierrez, Andrade, Andrade era uma coisa lá em Minas, o Pedro Correia, agora esse grande, grande deputado, Pedro Correia, disse que a irmãzinha do Aécio distribuía propina, o jornalista de Minas Gerais conhece Andrezinha Neves muito bem, como é que ela administrava as verbas do Estado de Minas Gerais, as verbas da Secom de Minas, os jornalistas sabem, e ela que distribuía propina, segundo Pedro Correia, agora tem o seguinte, tem a delação que vale e a delação que não vale, as delações do Aécio, o Rodrigo Janot nem ouve, nem quer saber, quando chega em Tucano, o Moro diz assim, não, não, agora não vem ao caso, não, aqui não vem ao caso, e é por isso que eles precisam dar o golpe, para fazer essa agenda, para aprovar esses projetos no Senado, para deixar o Dirceu preso lá dentro, o Vacari preso lá dentro, o Marcelo Olebrés que deu uma banana para eles todos lá dentro, e o Serra não vai, o Aessinho não vai, o Geraldinho Merandão não vai, não vai ninguém, e eles pensam que nós somos bobos, pensam que não vai acontecer nada, que eles vão revogar a CLT, entregar a Petrobras a Chevron e a gente vai ficar parado, não é Douglas? Vamos ficar em casa, vamos ficar em casa vendo o jogo do Corinthians, vamos ficar em casa vendo o jogo do Corinthians, ou do Palmeiras, não, eles estão achando que a gente vai ficar parado, que eles vão fazer um golpe parlamentar, hoje, hoje tem a divulgação de um fato interessantíssimo, que eu divulguei agora no meu blog, Conversa Afiada, é o depoimento de um professor universitário na USP, que escreveu um livro, Clóvis Barros Filho, que é um professor respeitado, professor de filosofia, e ele fez parte de um grupo de professores universitários, que foi convidado para assistir a uma reunião de pauta do Jornal Nacional, Viva Eliseu, foi convidado, professor universitário com outros professores universitários, aí ele escreveu um livro sobre as experiências dele e contou uma experiência interessante, eu vou reproduzir para vocês aqui, ele estava lá no Jornal Nacional, aí o William Bonner liga para o ministro, se a gente pode chamar de ministro, porque no meu blog eu digo que ele na verdade é um empresário da área de educação que dá expediente no Supremo, ele tem um negócio, por exemplo, agora nesse momento está em Portugal, e aí de vez em quando ele bate lá no Supremo e tal, voto sim, não, 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 e depois vai cuidar da empresa dele que é uma empresa de educação, é proibido por lei, é proibido por lei, porque um ministro, um juiz só pode ser professor, mas não dono de empresa de educação, mas aqui no Brasil é uma notória esculhambação, ele é dono de empresa. Aí, o professor Clóvis Barros Filho foi lá em reunião de pauta, e o William Bonner, sem nenhum constrangimento, liga para o Gilmar, liga pro Gilmar, assim, como que a gente liga pro, diz que pizza, China in box, se você for fazer alguma coisa importante hoje, eu mando o cinegrafista. Calma, minha filha, calma, não acabou ainda, não acabou ainda. Aí, a resposta do ministro, se você mandar o cinegrafista, eu faço. vocês estão rindo de quê? Não, isso é um fato histórico. O editor-chefe do Jornal Nacional, que o meu amigo bem-vindo, se queira, chama Jornal Nazional, com Z, com Z de nazista, o diretor, o editor-chefe do Jornal Nacional, liga pro ministro do Supremo e diz, se você fizer alguma coisa de importante, eu mando o cinegrafista. ele diz, se você mandar o cinegrafista, eu faço. Agora, sabe o que é triste? Sabe o que é triste? É que não tem um senador do PT que peça o impeachment do Gilmar. Não tem um senador ou senadora do PT que entra com requerimento para impeachar o Gilmar. que só o senador pode pedir. Não, o Delcídio, não. O Delcídio está fugindo da polícia. Não pode, nenhum senador do PT pode fazer isso. Não consegue. Não consegue, porque a mão treme. Não tem ninguém. se você mandar o cinegrafista, eu faço. Isso não é motivo para impeachment? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? e é esse o ministro que sequestra da mão do ministro Teori o processo que vai definir quem julgará o Lula. Porque o Lula não é dono do sítio do Jacobitari, não é dono daquele apartamento triplex que fica ao lado do apartamento da moça. Ele queria, o Gilmar queria que o Moro julgasse. tomou o processo do Teori foi preciso o presidente Lewandowski rapidamente devolver a questão para o Teori e o Teori dizia não é meu, é comigo. Nós estamos assistindo a cenas de faroeste como se fossem cenas do legislativo, como se fossem cenas do judiciário. E por que que é assim? E por que que é assim? porque a Rede Globo tem no Brasil uma hegemonia que não existe nenhuma democracia do mundo. E eu não estou falando das democracias maduras, não estou falando da Inglaterra, não estou falando da Itália, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando de jovens democracias que até pouco tempo eram ditaduras, estou falando da Argentina, do Uruguai, do Chile, do México, Portugal, Espanha, em nenhum lugar do mundo tem uma Rede Globo. E a outra, e a Rede Globo subjuga o judiciário, subjuga o legislativo e subjugou o executivo nos governos Lula e Dilma. Eu vou ler para vocês aqui o trecho de um artigo que eu li recentemente no jornal New York Times para sustentar essa minha tese. É o artigo de um jornalista italiano radicado nos Estados Unidos sobre esse fenômeno da ascendência ou da ascensão vertiginosa do Donald Trump na campanha eleitoral americana. Está fazendo uma campanha racista, uma campanha antifeminista, machista, xenofóbica, e está subindo nas pesquisas. Está subindo nas pesquisas. E aí esse texto que eu li no New York Times compara o Trump ao Berlusconi. E observa que os dois são fenômenos da televisão. O Berlusconi era e é o maior proprietário da mídia de televisão na Itália e ele através dos seus canais de televisão ele controlou a atividade política da Itália. O Donald Trump é um personagem da televisão ele fez aquele programa do do Justus lá, como é que chama? Você está demitido o Aprendiz tem o tem a propriedade do show Miss América Miss Universo Miss América essas porcarias em que ele aparece lá só falta desfilar aliás ele é casado com uma ex ex-miss ex 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 personagem de revistas de moda digamos assim e os dois são personagens de televisão e o que que eles têm em comum analisa esse jornalista e sociólogo americano tem em comum o fato de que a mídia de televisão nos Estados Unidos e na Itália é desregulada lembra alguma coisa é desregulada ao contrário da mídia na Inglaterra na França ou na Alemanha onde companhias estatais de televisão agem como se fossem um juiz um árbitro do discurso político vejam a profundidade dessa observação a TV estatal na Alemanha na Inglaterra na França o Canadá eu diria desempenha o papel de ser o árbitro que coloca de um lado uma opinião e coloca de outro a outra opinião e regula esse conflito de tal maneira que cada espectador possa ser devidamente informado e seguir a sua inclinação política e ideológica a TV estatal portanto é o prumo da discussão do discurso público e evita e evita o ambiente de luta livre e em que realidades falsas se tornam verdade a realidade mais falsa que se torna verdade é de que o problema do Brasil e a corrupção que só tem corrupção num partido e foi isso que a TV Globo conseguiu construir e foi assim que ela envenenou a opinião pública brasileira como tem envenenado historicamente porque o Vargas foi combatido porque era pseudamente corrupto o Juscelino foi combatido porque era pseudamente corrupto e o Jango foi combatido porque era corrupto e o Brizola era combatido porque era corrupto e não se conseguiu provar um ato de responsabilidade ou de corrupção do Vargas do Juscelino do Jango do Brizola como não se provará da Dilma e não se provará do Dilma é a construção de realidades alternativas para torná-las verdadeiras e isso só é possível porque o governo Lula e o governo Dilma não enfrentaram a Globo e não construíram uma TV estatal e aí eu vou contar uma história do Requião que contou numa reunião do Instituto de Mídia Alternativa Barão de Tararé e não sei se o Sidão estava lá nesse dia estava? não o Requião contou para uma plateia assim como essa que ele chegou para o Lula logo no começo do primeiro mandato do Lula e disse o Lula quando eu cheguei no Paraná o meu antecessor pegava 90% da verba publicitária e dava para a Globo eu peguei esse dinheiro tirei tudo da Globo tudo ficou um custão e botei na TV educativa do Estado do Paraná estava canibalizada eu modernizei a televisão educativa do Paraná transformei uma televisão de debate de questões de políticas públicas políticas públicas botei professor estudante sindicalista é aposentado botei todo mundo para falar dei espaço para todo mundo entrei em contato com o Chaves entrei em cadeia com a Telesur e o meu sinal me entrava em Santa Catarina Uruguai Paraguai Argentina ali na fronteira e o Lula ficou maravilhado poxa Requião você vai naquela sala ali e conta essa história Requião se levantou foi para aquela sala ali em frente e era a sala do Dirceu repetiu a história aí o Dirceu mas Requião você não entendeu entendi o que? você não entendeu nós já temos uma televisão como? nós já temos a Globo por que? raciocina o Requião porque o governo achava que com o dinheiro da verba da SECOM ia encantar a Globo ia seduzir a Globo e se esqueceram de uma pequena uma questão irrelevante uma questão sobre a qual não se precisa nem meditar porque não tem importância nenhuma que é a luta de classes como dizia o Tancredo Neve eu vendo até a minha mãe mas não vendo os meus interesses claro eles tem interesses deles próprios eles tem a praia da Jararaca não querem abrir mão da praia da Jararaca e foi isso o governo Lula e o governo Dilma não enfrentaram a Globo como enfrentou a Cristina Kirch na Argentina como é que a Cristina Kirch enfrentou a Globo de lá o grupo Clarim o grupo Clarim o grupo Clarim tinha uma perversidade adicional o grupo Clarim controlava a TV por assinatura e na Argentina a TV por assinatura é mais importante do que a TV aberta e os jogos de futebol entravam pela TV por assinatura ou seja pra você ver o jogo do Boca você tinha que assinar o Clarim a TV Clarim tinha que comprar como se fosse a NET ou o Premier o que que a Cristina fez primeiro os sindicatos peronistas foram pra porta da Casa Rosada exigir uma lei de médios contra o grupo Clarim vamos falar claro porque eles eram os maiores prejudicados porque o trabalhador argentino não tinha voz do grupo Clarim então eles foram pra porta da Casa Rosada exigir que a Cristina aí a Cristina fez um acordo com aquele Patife que já morreu podemos chamar de Patife o Grandona que só não foi preso naquela razia da FIFA porque estava morto o Grandona era o presidente da AFA Associação Associação do Futebol Carrentina a CBF fez um acordo com ele e tomou a transmissão dos jogos da seleção e do campeonato argentino do grupo Clarim e entregou a TV pública e fez uma revolução na Argentina os jogos no meio da semana são as oito horas da noite é uma coisa inacreditável é inacreditável depois o Jornal Nacional não depois a novela e como diz o Alex você só entra em campo depois que o mocinho beija a mocinha e agora nas novelas da Globo o mocinho beija a mocinha o mocinho beija a mocinha e a mocinha beija a mocinha depois é que entra o jogo ela fez uma revolução permitiu que o trabalhador fosse ao estádio ver o Corinthians às oito horas da noite para chegar em casa às onze aqui o trabalhador chega em casa às duas da manhã e ninguém reclama e ninguém reclama o Alckmin pega o jogo põe de manhã para poder passear no fim da tarde e ninguém diz nada não acontece nada e foi esse panorama essa hegemonia incontrastada que permitiu-se chegar a essa posição que estamos hoje que é essa tentativa de golpe foi a possibilidade de a Globo ficar sozinha no debate político do país e eu vou encerrar aqui essas minhas palavras eu já falei demais com um pequeno trecho do meu livro não não é um merchandising não é um merchandising não é um merchandising é uma informação adicional no curso desse meu raciocínio o meu livro trata da construção da televisão comercial no Brasil e mostra a minha o meu testemunho diante dessa evolução na qualidade de jornalista e repórter eu reproduzi nesse livro uma série de documentos porque eu tenho a mania de anotar as coisas que eu ouço eu não uso gravador e aí finalmente eu consegui reunir em umas caixas todos os meus caderninhos com anotações e coloquei nesse livro para ilustrar os pontos que eu achava relevante e eu descrevo por exemplo o papel da Rede Globo de televisão e como é que ela foi construída como é que ela foi beneficiada pelos militares como é que ela foi beneficiada pelo Fernando Henrique e como é que ela precisou ficar amiga do Collor Eliseu está na página dá uma olhada 308 310 312 está precisando de óculos Eliseu e o Roberto Marinho mandou no governo Fernando Henrique também mas no governo Sarney mandou no governo Sarney e aí veio a sucessão do Sarney e ele ficou vendido porque ele não tinha candidato ele começou apoiando o Quercia o Quercia não não decolou e depois ele começou a apoiar o Afif que hoje é um dos importantes ministros do governo Dilma o Afif também não decolou e aí foi apoiar o Covas que também não foi a lugar nenhum quando ele foi apoiar o Collor o Collor já estava na frente das pesquisas e portanto me disse o Collor quando eu fui cobrir a abertura da sessão do Brasil na ONU e o Brasil tem o privilégio que não serve para nada de fazer o discurso que abre a Assembleia Geral da ONU o Collor me disse não vou ser como o Sarney e comer pela mão do Marinho assim o Roberto Marinho sabia disso e morria de medo então o que o Roberto Marinho fez Roberto Marinho resolveu trocar o diretor de jornalismo para botar lá uma pessoa da confiança do Collor e botou lá uma pessoa que vocês devem ter ouvido muito falar dele nos últimos dias porque ele apareceu no noticiário quando aquela jornalista da Globo lá em Brasília mãe do filho que não é filho do Fernando Henrique resolveu contar tudo vocês lembram que a Miriam Dutra Miriam Dutra foi minha colega na TV Globo ela cobria o Senado ela cobria o Senado e nesse papel ela teve um filho que não é filho do Fernando Henrique como se sabe o Fernando Henrique é um três pontinhos de dupla certificação ele é um três pontinhos de certificação internacional porque esse menino ele se afeiçoou o menino os filhos naturais dele reclamaram por causa da herança ele fez o primeiro DNA aqui no Brasil deu negativo ele não se conformou foi aos Estados Unidos eu vou menino aos Estados Unidos e deu negativo portanto ele é três pontinhos internacional com dupla certificação é difícil você ser duas vezes você já ouviu falar nisso antes não pois é é difícil é difícil é é muita insistência é é muita insistência né então ele escolheu para o Roberto Marinho escolheu para levar para o lugar do diretor de jornalismo o jornalista entre aspas que é padrinho do filho que não é filho do Fernando Henrique ele era ele era diretor de jornalismo da Globo e apadrinhou o menino veja que coisa assim né transparente singela e mas aí vamos ligar para o ministro vai ter alguma coisa aí para mandar alguma coisa assim aí além disso ele não só apadrinhou o menino como designou essa jornalista para ir trabalhar na Europa ela foi correspondente em Lisboa em Madrid e em Barcelona ao longo de 25 anos ela não produziu uma única reportagem é um fenômeno impressionante ela ficou na folha na folha de pagamentos da Globo 25 anos ganhando 3 mil dólares por mês e não produziu uma única reportagem mas é um desleixo esse diretor de RH da Globo devia ser demitido o irresponsável a moça fica lá e não trabalha esse é o jornalista que o Roberto Marinho decidiu levar para o cargo de diretor de jornalismo porque ele tinha feito uma matéria para o Globo Repórter chamada o Caçador de Marajás então o Roberto Marinho montou um esquema pelo qual ele ia dar o poder da direção do jornalismo a uma pessoa de confiança do Collor o homem que divulgou para o país inteiro a figura do Caçador de Marajás na véspera de ser degolado o então diretor de jornalismo da Globo Armando Nogueira me chamou na sala dele depois que o Jornal Nacional foi para o ar e me fez uma série de inconfidências que eu cheguei em casa e anotei tudo com a minha letrinha que precisa de óculos mas está tudo legível está tudo legível e a certa altura o diretor de jornalismo da Globo me conta que tinha três instruções básicas para dirigir o Jornal Nacional dadas pelo Roberto Marinho dono da Rede Globo de televisão as três instruções eram o Sidão não aguenta mais ouvir essa história segunda ordem do Roberto Marinho ao diretor de jornalismo da Globo segunda ordem não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional terceira ordem se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança se a criança se salvar e o Brizola morrer mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional ô Tiago se você tirar a Brizola e botar Dilma e Lula a ordem está em vigor e tem a primeira ordem que eu considero uma súmula perversa e ao mesmo tempo genial do dono do proprietário de um poder monopolista na mídia que é a seguinte Roberto Marinho não falava a Globo porque ele se referia ao Globo ele se referia ao Jornal Globo ele deu a seguinte ordem ao Armando Nogueira a seguinte fez a seguinte advertência a primeira a ser seguida o Globo é o que é mas pelo que não deu do que pelo que deu ou seja a Globo é o que é porque não entra preto não entra desdentado não entra pobre não entra homossexual não é? é pelo que ela não deixa fazer não é tanto pelo que ela faz mas pelo que ela não deixa fazer pelo que ela censura pelo que ela bloqueia e esse é o papel dela e aí um último documento que eu quero ler pra vocês é um documento de 31 de outubro de 2006 quando se iniciava a campanha do segundo turno para eleição presidencial do Lula contra o Alckmin vocês lembram vocês lembram que a eleição foi para o segundo turno por causa de uma edição do Jornal Nacional que dedicou a edição inteira a uma reportagem sobre a descoberta de umas notas que seriam usadas para pagar os vedoim numa operação que o Lula chamou de os aloprados umas pessoas estavam trabalhando para a campanha do Mercadante a Governador de São Paulo contra o Serra o Serra soube mandou a Polícia Federal lá e a Polícia Federal detonou a operação aquele dinheiro todo foi mandado para a Polícia Federal o Diretor-Geral o Dr. Paulo Lacerda mandou guardar dentro do cofre da Polícia Federal em São Paulo um delegado da Polícia Federal em São Paulo chamado Delegado Bruno abriu o cofre da Polícia Federal de São Paulo botou em cima da mesa mandou chamar os jornalistas e dizia assim está faltando cadê o pessoal da Globo cadê o pessoal da Globo e chegou esse bonitão aí que é o Bocarte o Bocarte do Bom Dia que eu chamo de Maldia Brasil e aí ele deixou fotografar filmar o dinheiro com a condição de dizerem que o dinheiro tinha sido roubado tinha sido num descuido do delegado eles foram lá e filmaram e todos participaram da patranha a Folha Globo Jovem Pan dinheiro que nós conseguimos pegar num descuido do dele é mentira tudo combinado então o Jornal Nacional daquele dia fez uma reportagem sobre esse dinheiro e sobre a cadeira vazia do Lula num debate no Jornal Nacional a Globo tinha promovido um debate presidencial o Lula achou que ia ganhar a eleição no primeiro turno sem precisar do debate não foi e a Globo reconstituiu o debate com as palas do Alckmin e a cadeira do Lula vazia e não sei o que o Alckmin dizia mas se o Lula estivesse aqui cadeira vazia nessa construção eles levaram a eleição para o segundo turno e para não desmontar esse jornal já minuciosamente diagramado programado eles ignoraram a notícia de que tinha caído o avião da Gol com a morte de 122 brasileiros essa notícia só foi dada numa edição extra do Jornal Nacional na novela a Globo sabia a Globo sabia o Boixá tinha dado a notícia antes do Jornal Nacional portanto o Jornal Nacional sabia e não quis dar eu escrevi no meu blog um artigo de nome de título a Globo deu o golpe do primeiro turno falta dar o golpe do segundo turno o meu amigo Mino Carta que tinha naquela época um blog escreveu também um artigo denunciando a patranha e aí no dia que começou a campanha para o segundo turno onde se verificou um dos raros fenômenos da história política mundial porque o Alckmin teve no segundo turno menos votos do que teve no primeiro quando havia 80 candidatos ele no segundo com dois candidatos teve menos do que no primeiro é um gênio não, não ele é um gênio com o J aí o Lula me telefonou às 12h45 do dia 31 de outubro de 2006 e disse parabéns está tudo anotado você e o Mino serviço extraordinário desvendaram a maracutaia da edição do Jornal Nacional aí eu escrevi assim vingança ponto de exclamação eu não sei em que contexto por telefone eu não posso falar disse o presidente Lula estou aqui com o João Santana mas eu vou te telefonar para conversar com você sobre a democratização da imprensa eu estou esperando esse telefonema até hoje e vocês lembram que quando o Brizola era candidato à presidência da república ele foi candidato duas vezes e quando ele ia para o horário eleitoral ele dizia naquele sotaque gaúcho dele quando eu sentar naquela cadeira a primeira coisa que farei na manhã do primeiro dia será questionar aquele monopólio quando Lula foi eleito em 2002 a primeira cadeira em que ele sentou foi a cadeira ao lado da Fátima Bernardes no Jornal Nacional quando a Fátima Bernardes ainda não vendia presunto quando a Dilma foi eleita a primeira vez a primeira cadeira em que ela sentou fui na sala de estar da Ana Maria Braga e fez uma omelete que deu errado e essa é que é modestamente a minha versão para a história do primeiro poder e o primeiro poder não é da Globo nem deve ser da Globo o primeiro poder deve ser daqueles que exercem o poder em nome do povo através do voto muito obrigado do povo Legenda por Sônia Ruberti